Manacapuru, terra amada, está completando 92 anos. É a terra a qual eu moro há 8 anos. E hoje estou aqui, eu, doutor Zezinho de Abaiara, para parabenizar esta cidade amada, esta cidade querida. Parabéns, Manacapuru, parabéns a todo o povo manacapuruense por esta data especial para esta cidade amada e querida do nosso coração. Parabéns, Manacapuru! Você está completando 92 Manacapuru, quanta história que traz, princesinha do sol e mões brilho na alma, doutor Zezinho te parabenizar e aplaude. Terra querida de encantos mil, gente alegre de coração gentil, Parabéns, terra amada e linda, tanta vida floresce em teu chão. No Manacapuru, terra querida, te celebramos com muita alegria, o sol em Moisés, a princesinha, 92 anos de vida. Luz que correm abraçando a cidade, cultura que brilha a pura verdade, cada canto um arco de amor, te amamos com todo o fervor. Os anos passam, mas tu és eterno, no coração de quem te chama de terra, nova idade com o mesmo encanto, te amamos mais a cada dia. Manacapuru, terra querida, te celebramos com muita alegria, o sol em Moisés, a princesinha, 92 anos de vida. Vida! Terra querida de encantos mil, gente alegre de coração gentil, Parabéns, terra amada e linda, tanta vida floresce em teu chão. Manacapuru, terra querida, te celebramos com muita alegria, o sol em Moisés, a princesinha, 92 anos de vida.